Estamos aqui na localidade do Mundo Novo. A dona Tônia Baíque aqui nos procurou para pedir uma ajuda em relação à sua casa. A gente, muito sensibilizado com a situação dela, gente, resolvi ter uma ideia. Eu vou doar um boi para a gente poder fazer um bingo, para poder, se a gente consegue, construir uma casinha para ela. Vamos mostrar aqui a casinha dela. Tem sete filhos. Vamos entrar aqui, dona Tônia, para mostrar a casa dela. Pode entrar por aqui, se você quiser. Pronto. Aqui é um quarto. Aqui dormiu o marido. Aí aqui pinga, como ele aqui é... Molha muito, né? Aí ele fica aqui sozinho, porque... Aqui é quase, cozinha, tudo junto, né? É, tudo junto. Não tem como repartir, sabe? Aqui é a casinha dela. Aqui é o fogão, que só tem o fogão, não tem o bojão. Não. Esse daqui é o mais ponte, porque estão mais ponte. O meu, né? O fogareirozinho ali. É, tudo que eu faço. É, também. Aí essa é a minha realidade, que é a minha geladeira. Já pode abrir para você ver, né? Só tem água. Aqui é a geladeira. E é essa aí, pessoal. Aqui é a dona Baica. Dona Tônia Baica tem sete filhos, viu? E a gente, a partir de onde vai encampar essa campanha. Eu vou doar um boi, para a gente poder fazer um brinco, para agarear fundos, para tentar construir sua casinha, viu, Dona Tônia? Aqui é as paredes, olha. Aqui, mostra aqui as paredes dela. Aqui é minhas paredes, viu? Quando é a noite. Aí eu só faço. Pronto. Aqui é a divisa da casa, né? É, é a divisa aí. Entendeu? Aí fica assim. Pois pronto, viu, Dona Tônia? A gente vai providenciar as cartelas. A gente vai fazer outra visita para a senhora aqui, para ver o que a gente consegue fazer aqui, tá bom? Tá bom. E vamos todo mundo encampar nessa campanha, para poder ajudar a nossa amiga Dona Tônia a levantar a casinha dela, tá bom? Aí meu espaço de sol é esse aqui mesmo. Arroba, banho, faço tudo, viu? Bem simples, bem simples e até demais, né, o que eu tenho aqui no nosso carro. E arrumar essa cidade é normal. Isso. Quando dá tempo, quando não dá... Já faz isso. E arrumar essa cidade é normal.